Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Todo cristão com certeza já se fez alguma vez essa pergunta. Será que Deus tem um propósito para mim? Como será que posso ajudar a minha igreja? Como será que posso contribuir para o avanço da obra do Senhor? Hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Então, se você quer saber mais sobre este tema e descobrir qual é o seu, fique aqui conosco, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para nos dar aquela força, ok? Agora, sem mais demoras, vamos ao vídeo. A igreja cristã começou com uma grande manifestação do poder do Espírito Santo através dos dons espirituais. Este poder recebido capacitou os primeiros crentes para que pudessem testemunhar aos gentios pelo mundo. Os dons espirituais são úteis para que possamos servir a Deus, sua obra e aos nossos semelhantes. Segundo 1 Coríntios 12, 11, quem distribui esses dons espirituais é o Espírito Santo, conforme ele achar conveniente. Portanto, não adianta, por exemplo, forçar alguém que não tenha o dom do celibato a se converter em celibatário, como faz a igreja católica com os padres e bispos. Esse dom é dado pelo Espírito Santo e não deve ser algo forçado pelos seres humanos. Há inúmeros tipos de dons espirituais, como, por exemplo, o dom da cura. É difícil de encontrar, porém, há pessoas que têm o dom de curar apenas com a imposição das mãos ou oração. O dom da sabedoria. Se você dá bons conselhos, claro, baseados na Bíblia, e esses conselhos edificam seu próximo, então há grande possibilidade que você tenha esse dom. Pessoas que foram agraciadas com este dom são excelentes para conversar e ajudar a resolver conflitos tanto na igreja como no mundo. O dom da evangelização. As pessoas que possuem este dom conseguem dar os estudos bíblicos com maestria e falar de Jesus a quase todas as pessoas que conhecem. Às vezes parece que os que procuram saber mais da Bíblia são atraídos até eles. Você conhece alguém assim? O dom de falar idiomas. Pessoas que aprendem idiomas com muita facilidade e essas pessoas podem, até com menos de um mês de aprendizagem, falar uma língua nova. O dom da profecia. Segundo o 1 Coríntios 14, 1, o dom de profecia é o dom mais importante de todos. As pessoas que têm este dom têm sonhos, visões, etc. Mas sempre de acordo com as escruturas. Apresentaremos agora a lista completa dos dons baseados nos versículos de Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 28 e Efésios 4, 11. Esta lista também ficará disponível na descrição do vídeo. Alguns devem ainda estar em dúvida. Qual seria a relação dos dons espirituais com os talentos naturais? Nós respondemos. Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão, com a finalidade de habilitá-lo para o seu ministério especial na igreja e para o serviço ao mundo. Já os talentos naturais são habilidades com as quais nascemos. Algumas dessas habilidades são transmitidas geneticamente. E todos os talentos naturais são dados por Deus, mas nem todos podem ser usados no serviço de Cristo. No entanto, devemos aproveitar todos os dons e talentos, originais ou adquiridos, naturais ou espirituais, no avanço da pregação do Evangelho, para assim abençoar os nossos semelhantes. Jesus nos deixou a parábola dos talentos para nos servir de alerta a respeito de negligenciar os dons espirituais que Ele nos dá. E a parábola diz, Depois, havia um senhor e dois dos empregados, um que recebeu cinco talentos e outro que recebeu dois talentos, saíram para negociar e assim ganhar algum outro tanto. Mas um terceiro, que recebeu um só talento, escolheu enterrá-lo. Depois de muito tempo, voltou aquele senhor e fez o ajuste de contos. Os dois primeiros foram agraciados com o reconhecimento do patrão, mas aquele que enterrou o seu talento foi considerado inútil e banido da presença do seu senhor. Esta parábola ensina algumas lições interessantes. O senhor que partiu para bem longe representa Cristo. Os três servos representam os muitos seguidores de Jesus. De igual modo, todos aqueles que aceitam a Jesus como seu senhor e salvador são capacitados com algum dom ou algum talento. Por mais humilde e simples que seja uma pessoa, ela é muito preciosa aos olhos de Deus. Os homens podem desprezá-la, mas o senhor de todos nós a honra dando-lhe dons e talentos segundo a sua vontade. Lembrando que ninguém deve desprezar a si mesmo, pois fazendo assim, estará desonrando ao seu senhor. Todos os filhos de Deus são de imenso valor para ele. É importante também que utilizemos os dons que temos recebido de Deus para a glorificação do seu nome e edificação da sua igreja. E como resultado, aquilo que recebemos será multiplicado. Ocorrerá um desenvolvimento, um crescimento em nossa vida. Nos últimos tempos, tem aparecido pessoas que têm supostos dons de cura, que fazem grandes milagres. Estes têm conseguido milhares de seguidores por estes supostos dons que parecem ter. Mas cuidado, Satanás tem poder para imitar dons da mesma forma que imitou o milagre do cajado transformado em serpente por Moisés na frente de Faraó. Existem também os falsos dons espirituais e estes serão usados com muito mais força nos dias finais, conforme 2 Tessalonicenses 2, 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Infelizmente, Jesus, em Mateus 24, 24, nos diz que estes sinais irão enganar os próprios escolhidos. Então estejamos atentos, já que nem sempre aquele que cura, que faz sinais, que faz as pessoas entrarem em transe, tem um dom que vem de Deus. Todos nós, os crentes, temos um dom espiritual. Deus nos capacitou para que, de alguma maneira, pudéssemos servir na sua obra. Então, caso não tenha reconhecido o seu, peço a orientação divina para descobrir o dom espiritual que ele lhe agraciou. Uma vez descoberto, não deixe de contribuir na obra do Senhor com ele. Nós garantimos que será uma sensação muito gratificante poder fazer parte da obra gloriosa do Senhor. Deixaremos um teste para ajudar você a descobrir qual é o seu dom espiritual na descrição deste vídeo. Bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas com esta mensagem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho